Oi gente, tudo bem? Com vocês, comigo tá ótimo e hoje, hoje eu vou jogar o jogo escape da Miss Anne Tron. Olha só, eu nem sei o que que tá escrito aqui. É, peraí, agora eu vou, tem aquilo coisa aqui, tchau Luna, tchau Luna, aperta aqui, peraí. Agora sim, uma distração, nossa fase aqui horrível, eu vou tentar ir pra cá, vira, ai aqui tá ela, eu vou ter que morrer, morri gente, muito aterrorizante, muito aterrorizante, não sei, ah não, eu vou tentar ir aqui, tchau Luna, deixa eu tentar ir por aqui, ó, que ela passa aqui, aqui deve ter alguma coisa, ai é uma seta, uma seta, Isso, agora essa fase aqui. Oi, tá bom. Vamos. Passa pelos lasers. E essa aqui que cai. Ai, cai. Agora a gente... Ah, não. Vamos, vamos só, vamos tentar, vamos tentar de novo. Ah, meu Deus. Botão indica pra lá, vou ver. Agora sim. Ai, eu esqueci que caía. Agora vai, agora vai, agora vai. Peraí. Tchau, vai daí. Agora não vai, nunca vai, nunca vai, nunca vai. Sobe aqui. Gente, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês numa fase muito legal. Mas numa fase... Ai, aqui. Peraí. Peraí. Ah, não. Peraí. Que? O que? Peraí. Ah gente, eu nem custei ali. O que que aconteceu? Ah. Tava bom demais pra ser verdade. Passa, passa, corre! Isso. Aqui que aparece ela de novo. Faz um baile. Peraí. Bora, vem. Vem cá, vem Sua boneca feia Boneca feia É por aqui Agora passa aqui Onde tem a seta Ó, ó, ó O banheiro dos meninos, ó O banheiro dos meninos, ela entrou Ela é numa fase de lá A boca Minha cabeça ficou morrida O quê? O banheiro dos meninos Deixa eu segurar ele O quê? Vai, vai, vai Agora vai Que demora Vai, agora vai Agora Não, não vai Nunca vai ir Porque 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 nunca vai Essa fase não existe Essa fase é um Não passa Nunca passa Nunquinha Passei o banho Pula aqui Pula aqui Pula aqui Passa, 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 passa E vira Correndo Ai, tu tá Agora vai Isso aqui Isso aqui Aí Agora aí Eu tô tudo do lado Ai, quase caí Ah, gente Eu odeio essa fase do pato É muito chato Vejo Isso aqui E a luz Sem a luz Que porquê D mesmo ... petite leal Uh Acho que Um Tazo O Depois O D mesmo Mostro aqui Então Dá Ren Há omm Tchau, tchau. Tchau. Olha só, gente. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Peraí, é nesse aqui em cima. Peraí. Olha, gente. Olha isso. Vocês sabiam disso? Dá pra vocês tirarem uma foto. Porque... Olha só. Tirar uma foto. Pronto. Que maneiro. Vou botar. Estou botando. Excito. Estamos pelo abençoado. Estou botando. Estou身 da foto. Vou botar. Estou conhecendo. Estou conhecendo. Pod rápida. Estou conhecendo. Oh, 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 oh Tchau. Pronto. Agora, sala de arte. Essa é difícil. Olha só. Tocinho de nada. Poxa, você faz muito difícil. Essa é mais difícil de abrir. ? Nesse! 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 Vamos lá. O koin e saco em Pode pisar nesse novo Mas o pai não é de chão Não é de chão Cafeteria Que isso? Tem um café Tem um café Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí